Fala galera, beleza? Hoje eu tô gravando mais um vídeo com vocês. Hoje o nosso assunto vai ser para que servem os componentes eletrônicos, tá? A gente vai fazer um resumo, porque não tem como, inclusive... Bom, vamos lá, continuando. Eu ia falando sobre componentes eletrônicos. Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Wagner Daniel, tá? Sou... Bom, sou criador de conteúdo desse canal e eu tô aqui para explicar algumas tecnologias para vocês e hoje eu vou falar sobre componentes eletrônicos, né? Para que servem componentes eletrônicos. Se você gostar desse vídeo e quiser saber mais detalhes, você vai ver muita informação aqui na descrição desse vídeo, tá? Em todos os links você pode ver e tem muito mais informação que você pode acrescentar nesse... no que a gente foi falar aqui agora. Bom, então sobre componentes eletrônicos. Para que servem? Eles servem basicamente para executar uma função, né? Ah, mas como assim? Ah, executar uma necessidade ou uma função. Aí você vai me perguntar, mas como assim executar necessidade ou função? Você imagina que você precisa de um carregador de bateria. Você tem energia, tá? Você tem energia, mas você precisa fazer um carregador. Os componentes servem para ele gerar aquela funcionalidade ou para gerar... atender aquela necessidade, aquela demanda, né? Você vai organizar os componentes de uma forma que ele possa, se a energia for muito alta, diminuir e colocar ela naquela tensão necessária. Vou dar outro exemplo. Um rádio. O que o rádio faz? O rádio, você pega uma energia, se ele for ligado na tomada, você pega energia 220, com os componentes ele vai converter, com o transformador, com os componentes ele vai retificar e vai colocar ela em uma tensão apropriada para que o rádio executa uma função ou um serviço que é sintonizar e sair o som de acordo com a estação programada. Uma televisão. O que a televisão faz? A televisão é a mesma coisa. Ela vai converter a energia da tomada, vai converter em baixa tensão, essa baixa tensão vai projetar, né? Vai espelhar antigamente, ela projetava, era como um projetor, projetava na tela a imagem e ela recebia sinais, né? Da emissora para projetar na tela. E assim sucessivamente. Então são várias funções, várias necessidades. Ela serve para executar ou servir alguma necessidade que a gente precisa, tá? Um celular. O que que o celular faz? Converte a tensão de bateria, tá? Em informações da tela, em armazenamento, ele faz diversas e diversas funções em um aparelho só. O que que um drone faz? O drone converte a tensão da bateria. Primeiro, detalhe, equipamentos que usam bateria, detalhe, precisa de algum lugar para ser carregado. Então é o mesmo processo. Carregador de bateria, lá tem componentes eletrônicos, ele vai converter a tensão em uma baixa tensão que vai carregar a bateria e a bateria vai transformar, vai gerar, né? A locomoção. E no celular também tem esses componentes eletrônicos que vão converter de acordo com a necessidade. Se você vai fazer uma ligação, ele vai converter em áudio e voz e transmissão. Se você usa para filmar, ele vai converter a câmera, né? A câmera em voz e vídeo, vai passar na tela e armazenar, né? Na verdade, o celular é multifunções, né? Porque ele armazena, ele usa GPS, ele faz ligação, ele usa aplicativos, né? Então ele tem imensas funções, né? É um dos equipamentos que mais tem funções no nosso dia a dia. Bom, então componentes eletrônicos, se você for ver, ele está presente, muito presente no nosso dia a dia, tá? Mas muito mesmo. Então ele serve para inúmeras funções, tá? Se você for, por exemplo, num fogão, né? Num fogão não tem tantos componentes, mas os mais modernos tem. No mínimo, aquele acendedor que você aperta para ele acender automático. Numa máquina de lavar, ele tem o controlador para saber a hora de terminar de lavar, de enxaguar, de secar e por aí vai. Ele tem funções programadas, tudo de acordo com componentes eletrônicos. Componente eletrônico, resumindo então, ele vai exercer uma função determinada para aquele fim. Então você determinou que você, ou a empresa, né? Ele determinou, falou assim, ó, eu vou construir equipamentos que tenham uma determinada função. Ele serve para ser, normalmente, componente eletrônico serve, resumindo, né? Você converter a energia para uma função, né? Você converte uma energia, não importa se ela vem da tomada, se ela vem de uma bateria. Então, você pode resumir que ele converte toda essa energia em uma determinada função, em uma execução produtiva, numa coisa que você precisa, numa produção que o ser humano precisa. Bom, esse foi um vídeo muito rápido, tá? E bem resumido ao todo, que o componente eletrônico faz muito mais funções. Mas eu resumi um todo, tá? Eu não falei específico de diodo, capacitor, entre outros. Eu falei de uma forma geral, para você entender, que é o tema do vídeo. Não adianta eu falar especificamente o que cada um faz, que não é o tema do vídeo. E também, se você não entende ainda, você não entenderia, ficaria um vídeo longo, com excesso e sem muita necessidade, tá? Se você quer entender melhor sobre componentes eletrônicos, sugiro que você estude cada um deles. Você vai estudar um capacitor, você vai estudar um diodo, você vai estudar cada um deles. E se você não sabe onde fazer isso, na descrição do vídeo, como eu falei, a gente tem, inclusive, um curso de eletrônica básica muito bom, que você vai entender detalhadamente. Não é, lembrando, não é aquele tipo de curso que você estuda, que ele fala um monte de teorias, tá? Aqueles que falam um monte de teorias e você não entende muita coisa. Esse vai direto ao ponto e direto na prática, beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido. Dúvidas deixe na descrição, que eu vou tirar o mais rápido possível. E vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!